Oi pessoal, bom, vamos continuar estudando as obrigações hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as obrigações naturais e suas principais características e eu começo perguntando pra vocês, o que são obrigações naturais? Vocês sabem me falar? Bom, as obrigações naturais, elas são aquelas em que as prestações, elas não são juridicamente exigíveis, ou seja, não há um vínculo, há um vínculo entre credor e devedor, mas este vínculo, ele não é dotado de coercibilidade, ele não consegue ser exigido, essa prestação não consegue ser exigida juridicamente. Bom, pra gente entender um pouco melhor sobre as obrigações naturais, eu trago aqui duas perguntas que vão nortear a nossa aula de hoje. A primeira delas, ainda que não exigíveis, as obrigações naturais podem ser cumpridas? E a segunda é, em caso positivo, se essas obrigações naturais, elas emanam efeitos jurídicos? Essas são as duas perguntas, portanto, que vão nortear o estudo das obrigações naturais. A doutrina alemã, ela costuma dividir a obrigação entre dois elementos, dois principais institutos, que seriam o instituto do débito e da responsabilidade. Porque, segundo a doutrina alemã, existiria a exigibilidade do crédito, a exigibilidade da obrigação, quando a pessoa, ela juntasse em si o débito e a responsabilidade pelo pagamento daquele débito. O que acontece? Quando existem as obrigações naturais, segundo a doutrina alemã, existiria o débito. O débito, ele sempre existe, né? O que a gente discutiu um pouquinho na aula de prescrição e decadência. Se vocês tiverem curiosidade, vão até lá. Então, o direito subjetivo do crédito, mesmo que prescrito, no caso da prescrição, ele sempre existe, ele permanece. Então, o direito subjetivo, o direito de crédito, ele continua. O que a gente vai discutir aqui é a responsabilidade que o devedor tem em arcar com este valor, em arcar com este valor discutido. Então, aqui, né, invocando a teoria alemã, o que a gente conversa é justamente sobre isso. Quando a gente tem as obrigações naturais, na verdade, a gente tem obrigações em que existe o débito, então existe o vínculo jurídico entre as partes, há o débito, que é a prestação, né, devida, que é a prestação, que é o elemento objetivo da obrigação. Então, entretanto, não há possibilidade de se exigir essa prestação justamente porque não há responsabilidade do devedor em realizá-la, em adimplí-la. Só que a pergunta que eu faço é, ainda que não seja exigível, por tudo isso que eu disse, essas obrigações naturais, elas podem ser cumpridas? Mas é claro que podem. As obrigações podem ser cumpridas a qualquer momento. Vai depender o quê? Da voluntariedade do devedor em cumprir essas obrigações. Um dos exemplos mais clássicos e mais comentados ao longo do estudo do Código Civil é a obrigação de dívida de jogo. Por quê? A obrigação de dívida de jogo, ela é entendida como obrigação natural, justamente porque ela existe, existe o débito, mas esse débito não pode ser exigido judicialmente do devedor, justamente porque não é assim reconhecido pelo Código Civil. O Código Civil rejeita a possibilidade de se exigir o débito, advindo de dívida de jogo, em decorrência da sua impossibilidade de exigibilidade, em virtude do não reconhecimento da responsabilidade do devedor em pagá-la. Entretanto, se o devedor quiser pagar, ele pode? É claro que ele pode. E aí, a minha primeira pergunta é afirmativa, logo eu respondo a minha segunda pergunta. E com relação a este pagamento que o devedor faz, de dívida de jogo, esse pagamento, esse adimplemento, ele emana efeitos jurídicos? Emana. É o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara, sim, existe possibilidade do cumprimento das obrigações naturais, não como um ato jurídico, na medida em que não chancelado, não tutelado pelo ordenamento jurídico, mas como um ato moral. Então, a parte pode entender, o devedor pode entender, que como ele se vinculou, como ele assumiu uma obrigação não exigível, mas ainda assim uma obrigação à época, como havia um vínculo jurídico entre ele e o credor, ele quer pagar. E ele pode pagar a qualquer tempo, não como um ato jurídico, mas como um ato moral. E aí, com relação aos efeitos, como eu disse que sim, pode ser pago, e sim a efeitos. Quais são os efeitos decorrentes de uma obrigação natural? Gente, os efeitos decorrentes de uma obrigação natural é, por exemplo, a possibilidade da retêncio soluce. A retêncio soluce, que é um termo romano, faz referência aí à possibilidade do credor reter o valor devido pelo devedor quando considerado adequado, quando considerado realmente devido. Não se discute nas obrigações naturais se o crédito é devido. Sim, o crédito é devido. Subsiste a pretensão, a prestação subjetiva. Existe a pretensão ao pagamento. Existe a obrigação, ainda que moral, ao pagamento. Existe o direito subjetivo ao crédito. Entretanto, o que não existe é a possibilidade de coerce, de debilidade jurídica. O que não existe é essa possibilidade do Estado exigir que o devedor pague a dívida ao credor. E aí, o que é importante a gente lembrar, que é essa possibilidade de retenção do credor é que quando o valor é devido, quando o débito é considerado existente, o credor pode reter o valor para si. Então, é uma, por exemplo, uma consequência do pagamento de uma obrigação natural. E com relação à renúncia à prescrição, vamos supor que uma dívida esteja prescrita. Se a parte, ainda, se o devedor, ainda que tendo ciência da prescrição da dívida, vai lá e realiza o pagamento, ele está expressamente renunciando. Na verdade, tacitamente, né? Porque a renúncia expressa dependeria de um negócio jurídico, de um instrumento particular, renunciando expressamente à prescrição. No caso, seria uma renúncia tácita. Mas o seu comportamento imprimiria ou representaria uma renúncia tácita à prescrição. Temos aí, portanto, dois exemplos de efeitos emanados das obrigações naturais. Então, tomem cuidado. As obrigações naturais são aquelas em que existe o débito, existe o vínculo jurídico, mas não existe a possibilidade de se exigir a sua realização, a sua efetivação. Entretanto, ela pode ser adimplida pelo devedor? Pode, a qualquer momento. Não como um ato jurídico, mas como um ato moral. Há consequências do pagamento da obrigação natural? Sim, há consequências. E elas estão, elas representam justamente a possibilidade do credor reter o valor pago, justamente porque devido. E em casos de prescrição, em casos de dívidas prescritas, o pagamento pelo devedor, ele indica, ainda que tacitamente, a renúncia à prescrição. Pessoal, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.